. . . . . . . . . É deconazível? Hum, purinho. Disgusting. Há de cor no inglês, parem na mim? Que a minha barba vai fazer para lá, que eu sei o que vai fazer. Que que a minha barba vai fazer? Que oi só, Tor? Que que a minha barba vai fazer? Que a minha barba vai fazer pra gente? E eu não, que que a minha barba vai fazer? Que que a minha barba vai fazer? Que que eu posso fazer para a minha barba fazer? Essa é a URL. E aqui nós tem umузo, que faz arranged. Que que buying? Fala Dica Fala Dica Fala Dica e vamos lá para você você vai esperar eu vou comer então você vai ficar em casa o que é isso? não sei mas se você não tem que fazer isso mas se você tiver o mesmo jeito então você vai ficar bem então você está fazendo isso então você está fazendo isso então você está fazendo isso você está fazendo isso você não faz uma situação? So, do you like to apply or do you like to apply? Most people have a job. So, I'm very good. Food for Work. My husband and I am very good. So, we have a big family. So, we have to eat this one. So, I'm going to have to eat this one. So, we have to eat this one. So, it's good to eat this one. So, it's good to eat this one. So, we have to eat this one and we don't want to eat this one. eu vou falar um ok, eu vou falar um pouco eu vou falar um um então como você vê é que você está vivendo nós não temos nada mas 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 quem está está morto então vamos fazer a o 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